Bom dia, amigos! Socorro, um gringo da Suécia que está aprendendo o português. Então, gente, sexta-feira passada, meu computador quebrou. Eu perdi alguns materiais que eu filmo aí pra vocês, mas tudo bem. Vou mostrar um vídeo da internet sobre cultura, um dia bem especial, Midsommarafton. Pois, 21 de junho, mesmo dia que meu computador quebrou, é um dia bem especial aqui na Suécia. Os povos estão dançando ao redor de um poste bem bonito, cheio de flores, folhas de árvores. Então, os jovens, adultos e crianças colocando aquelas flores e folhas na poste juntos. Então, vou mostrar a vocês um vídeo que eu achei, eu vou reguei a ele e vocês vão ver como que é cultura aqui na Suécia, Midsommarafton. O dia chama Midsommarafton. Então, pessoal, antes que nós começar, eu tenho que dar informação. Ah, sim, por que na Suécia nós celebrar aquele dia Midsommarafton? E assim, muitas, muitas, muitas anos atrás, tive uma pessoa que chamava Johannes, João, aqui na Suécia. É por causa do nascimento do João Batista que nós começou a celebrar aquele dia. Mas, com o tempo, o tempo virou tradições, não sei por que. E hoje estamos celebrar aquele dia por causa que o dia que tem mais sol, mais luz ainda no verão, no ano inteiro. Hoje é o dia com mais luz e sol em fora. Na Suécia, o sol hoje desce umas 11 horas a noite, 11h30 e depois acorda as 3 horas de noite, né? Mas, depois, aquele dia Midsommarafton, os dias vão ficar mais escuros até o inverno, né? Para chegar um dia mais escuro ainda no inverno. Então, vamos ver o que nós fazemos naquela tradição que tem aqui. Eles estão levantando o poste. O poste é cheio de folhas das árvores e flores também, se você quiser colocar flores, mas eles nem coloquei nenhuma flor. Olha as roupas que eles têm, representam a Suécia, né? A cultura. Quase está lá para levantar o poste, né? Acho que tem que ser muito forte para conseguir levantar aquele poste. Olha só, que chique as roupas estão. É um clima muito legal, assim. Todo mundo está junto, tem momentos gostosos, todos juntos, né? Mais uma vez. Quase estamos lá, gente. Está ouvindo música também? Agora eles coloquem o poste em cima e vamos ver eles dançar ao redor do poste. É muito engraçado. Ele está cantando que ele está indo a um caroceiro. É por isso que ele se vira depois ao redor. É muito cultura. Eu acho que algo me ia dizer assim, quando você estava aí. Muito cultura. Que não é uma pessoa que não veio da Suécia, né? Mas é muito legal, engraçado também. Todo mundo sabe dessa canta agora. Muito legal. Isso é o Midsommar. Você celebrar o Midsommar. Ou dia 21. Eu acho que dia 21 de junho. Cada ano. Eu acho que ele está cantando assim. Ele está cantando. Nem é orelhos, sem orelhos, sem rabos não. Que tem alguma coisa assim. Vou traduzir aqui. Eu fingi que eles são um sapo, né? Uma música, cultura da Suécia. E agora eles cantaram sobre porcos, né? Primeiro os sapos, depois os porcos. Mas é muito lindo. É bem chique. Legal para ver todo mundo juntos. Então, é o dia com mais sol, mais luz ainda. Então, gente, muito engraçado. Cultura da Suécia é porque nós celebrarmos aquele dia Midsommar afton. Para mostrar vocês um pouco, né? É muito engraçado. Os povos estão dançando ao redor daquele poste, né? Mas começou com aquele cara, João Batista, né? E depois virou, virou, porque eu não sei. Mas hoje celebramos porque o dia... É celebrar por causa de um verão mesmo. É por causa que o dia que tem mais luz, mais sol. O sol descer às onze, onze e meia. É acordar três horas à noite. É verdade. É muito louco isso. É muito legal também ver culturas, roupas, canções, música, clima das pessoas que tem. Eu queria ver, mostrar a vocês isso. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo e inscreva-se no meu canal também. Tem muita gente que assiste aos vídeos, mas que não são inscritos. Não esquece de inscrever-se lá. Então, gente, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.